Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Se você quer muito, vamos aplaudir Se você quer muito, vamos aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito, vai assobiar Se você quer muito, vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se você tá com vontade de rir Se você tá com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nascem dois pintinhos Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Oi, amigos! Vamos cantar juntos A música dos dedos polaridos Do herói! Sim! Dedo vermelho, dedo vermelho Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo azul, dedo azul Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo verde, dedo verde Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo amarelo, dedo amarelo Aonde você tá? Aqui estou, aqui estou Como você está? Dedo laranja, dedo laranja, onde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Muito bem, amigos, já aprenderam! Agora vamos cantar de novo! Sim! Dedo vermelho, dedo vermelho, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo azul, dedo azul, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo verde, dedo verde, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo laranja, dedo laranja, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Muito bem amigos, já aprenderam a cantar a música da família Dedos Agora vamos cantar a próxima canção Claro que sim! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei!